Destrua a falsidade 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 Então saindo algumas notícias Que o Mike está vivo Não, ele não está vivo Aquilo é apenas uma lembrança São falsas, exatamente Tá, mas eu preciso saber onde está a Urara Que quarto é esse que não tem nada Ah, meu Deus Cadê ela? Me fala onde ela está Fala logo Eu quero falar outra coisa pra você A Urara achou seu poder impressionante Peraí, Urara K? É Ela achou seu poder impressionante, a heroína Urara K, a esposa do Midoriya Sim Ela é uma das melhores heroínas atualmente É a número 1 Eu sou melhor que ela Quer dizer, você é melhor que ela Mas ela é a número 1 das mulheres, ou você quer ser a número 1 das mulheres Eu sou a melhor heroína Heroína? Sou Não, 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 heroína é mulher Eu sou o melhor Ah, tudo bem, tudo bem Baku, tudo bem Ah, mas tudo bem, pelo menos a visão daqui é boa Olha, eu não tenho muito tempo pra ficar aqui O que você ajuda a gente pra empresa? Pode ser, vamos voltar pra minha empresa de heróis Eu tô bem melhor, eu acho que eu tenho condições Mas eu queria muito conversar com o Toco depois Quero saber se ele tá bem Porque realmente ele foi o que mais sofreu Ele ficou paralisado Teve as lembranças sugadas pelo vilão E... nossa Muita coisa realmente ruim aconteceu com ele É, você tem razão Eu acho melhor você mandar uma mensagem pra ele Tá, de qualquer forma depois eu falo com ele Vamos logo, vamos logo, sensei Bom, tudo bem Ah, tô com um pouco de sono Acho que eu vou ter que dormir aqui mesmo É, porque, até porque Aqui tem dormitório O bode fantasma sereia Tá falando com o Kevin Kevin, sai daí Ele é maluco Eu não sou maluco não Então Oi, bode fantasma sereia Meu nome é Jobberts Jobberts? Ah, quer dizer, não importa Cuidado com ele, ele é perigoso Ele é meio maluco, né? Não, na verdade Ah, eu não sei, cara Eu não sei, melhor Vamos sair um pouco de perto dele aqui Tá, o que você tá fazendo aqui, cara? Que nem é seu lugar de treino Eu vim aqui pra te avisar que tava todo mundo bem Ah, tá Isso eu já sabia, cara O meu sensei me falou Ah, eu acabei saindo por último do Por último entre as Porque o Toco já ficou lá no hospital ainda Verdade Ah, e mais uma coisa Peraí, peraí, peraí Você tem mais novidades? Eu tenho Você não ficou sabendo? E quem permitiu você entrar aqui? Quando você entrou? Eu entrei pela porta, uai Ah, verdade Então cadê que não tem essa permissão? Ah, tá bom Tudo bem, pode falar Olha Tem uma coisa muito incrível Eu não sei se você tá sabendo Da Uraraca Uraraca? É Tá, eu sei que ela gostou do meu poder Mas o que aconteceu? Não é só isso Ela falou muito bem de você na entrevista No jornal? Exatamente No jornal da cidade? Tá falando sério? É a mãe da Uraraca Sim Ela disse que seu poder foi muito eficaz na batalha É, geralmente ele não é muito eficaz não Aliás, meu braço tá até um pouco enfaixado aqui ainda Mas, bom Pra falar a verdade Dessa vez Com um pouco de treinamento que eu tive com o senhor Bakugou Eu já fiquei bem mais forte Consegui utilizar meu poder de uma forma muito melhor É E ela ficou muito surpresa com você Falou muito bem Caramba Então Só por causa de um treino com o sensei Já mudou muito o meu estilo de luta Cara, eu tô ficando maluco de beber água Aguantiladinha Cara, eu não tava aguentando Eu não acredito nisso É sério Por causa de um treino Eu acho que eu vou chorar, cara Não, não vou não Mas, caramba, eu tô bem feliz Sério Só por causa de um treino E Esse cara aqui parece um Sei lá, cara Ó Eu acho melhor você voltar pro seu Pra sua empresa Empresa de Ingenium Não é? É Eu só vim falar isso mesmo É, bom Boa sorte Tchau Obrigado Ah Tá Ele vai voltar Ai, ai Peraí Peraí É impressão minha Ou do lado do senhor Bakugou É a senhorita Uraraca Meu Deus Eu vou conhecer a senhorita Uraraca Tá falando sério Tá falando sério Ah Meu Deus Eu tenho que falar com ela Calma, calma É a mãe Da Urara Calma Mantenha calma Ai, se eu falar isso Eu não vou ficar com calma Tudo bem Vamos logo Vamos lá falar com ela Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL